Pronto, desci essa bagunça e vê se não bagunça mais nada por hoje, viu Igor? Não, mamãe, não pode mais bagunçar nada, tô aqui na IPET agora. Tá, muito bem, não quero mais nada bagunçado por hoje. Tá certo, mamãe, pode deixar. Espera aí. Ah, passou. Ah, passou. Ah, passou. Ah, passou. Ah, passou. Ah, passou. Tu bagunçou tudo, olha isso. Ah, olha. Eu que não vou arrumar. Ah, olha. Você bagunçou tudo, não pode ter feito isso, ela acabou de arrumar. Eu? Foi você. Para de mentir. Não foi eu, foi você. Quando a mamãe chegar, eu vou contar tudo. Não, foi você. Muito folgado, né? Faz as coisas e quer culpar os outros Eu vou voltar a jogar no meu evento Eba, nananá Vamos tomar Que bagunça é essa? Mamãe foi o Gabrielzinho Eu tava jogando aqui e ele bagunçou tudo Não acredito Eu acabei de arrumar essa sala Foi você que fez isso, Gabriel Não, fala, Igor Igor O quê? Gabrielzinho, você é muito folgado Você que bagunçou tudo e tá querendo me culpar Fala, Igor, mamãe Como é que pode, Igor? Você é tão grande fazendo coisa dessa Eu acabei de arrumar essa sala Mamãe, mas não foi eu Foi o Gabrielzinho Ele é muito folgado, tá mentindo Foi você, Gabriel Quem foi? Foi eu Vou perguntar mais uma vez Foi você, Gabriel? Não, não, não Foi eu Foi ele, mamãe Mamãe, eu ia bater o cocô Pois, Gabriel, eu vou resolver esse trabalho aqui com seu irmão Como é que pode, Igor? Tanto que eu pedi pra você deixar o seu sal arrumado, meu filho Você deixou o seu bagunçar O bagunçou também Ah, acabou de criar essa habilidade Está muito grande Não, não, não Olha isso, mamãe O que ele tá fazendo? Pensando bem, o Gabrielzinho tá ficando muito nervado Eu acho que eu vou conversar aqui com ele Ah, vai ver, mamãe Gabrielzinho Sim, eu não vou falar Bagunçou a sala Não, não, não Está mentindo Não, eu não Fale a verdade Ah, eu não vou filmar Hum, você vai juntar, viu Mas é coisa sua mesmo Vamos juntar Vamos ajudar mamãe a juntar os quesos Juntando Pois, Mãe Eu tô sentindo Gabrielzinho Eu acho que você falou a verdade Na hora que disse que ia fazer, tocou, né Vamos Você tem que ficar juntando aí Porque eu vou ter que limpar o Gabrielzinho Vou limpar o Gabrielzinho Não vou tomar mamãe, deixa eu limpar o Gabrielzinho Corre Ah, o Gabrielzinho Espera Ai, que sobrou pra mim Gabriel Amor 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 Descalço, filho Cadê sua chinelinha? Eu não Quer abrir Mamãe, abre Meu amor Tem que andar com a chinelinha nos pés Porque com os pés no chão Pode adquirir micróbios Ficar dodói Vai pegar uma chinelinha, tá certo? Sim Pois vai, tá bom Vai lá, vai Pega uma chinelinha E coloca nos pés Tá bom? Tá bom? Vai lá, vai Eica Gabrielzinho, essa é a chinela do papai, Gabrielzinho E ele só tem essa chinela Ela é joia Ela é chinela, não cabe nos seus pés, Gabrielzinho Tá muito grande E você pode cair, se machucar e ainda quebrar a chinela do papai E ele não tem outra, Gabrielzinho Vai pedir outra chinela pra mamãe Porque esse está muito grande pra você e não cabe em você, Gabrielzinho Ai, Gabrielzinho, sempre inventando moda Gabrielzinho, meu filho, por que você calçou essa chinela desse tamanho se a sua chinelinha está aqui, filho? Porque ainda quebrou a chinela do papai Olha o que aconteceu, Gabriel Mamãe, vem o que eu falei Olha isso, Gabrielzinho E o pior é que seu pai só tem essa A gente não está podendo sair nesse momento E é agora Mamãe, como é que o papai vai sair pra ajudar a gente? Eu não sei Qual é ele que está saindo de... O mamãe vai tentar ajeitar, tá certo? Filha, cadê minha chinela? Mamãe, o papai está atrás da chinela E aí, Gabrielzinho, entregou a mão Filha Filha O que você está escolhendo aí? Filho Nada não, amor Nada não É porque aconteceu um incidente com as suas chinelas Filha, 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 filha Aconteceu uma besteirinha com a sua chinela Acho que eu fiz uma besteirinha A minha chinela? Eu só tenho ela Deixa eu dar uma olhada Pega Ah, vocês quebraram minha chinela Nós não Foi o Gabrielzinho Filha Foi você sim Eu tinha pedido pra você tirar a chinela E você ficou na costela nos pés E quebrou a chica do papai Pera aí A chica não está quebrada Ela fez só soltar Olha, vai encaixar e vai voltar Tudo ao normal Olha aí, ó Hum, um pouquinho de focinha Olha aí A chica está novinha Foi, ah É Agora você vai gastar A chica está no seu chinelo Olha aí Por favor, vai ser chinelo A chica está no mesmo, né? A chica está no mesmo A chica está no mesmo Imagina se tivesse quedado a chinela É verdade Muito bom Passou a chica Eu também Eu também Vou rodo E aí E aí E aí